Música E você? Sim, você mesmo! Está cansado das mesmas coisas? Então venha conhecer o Portal Nerd que é uma delícia! Aqui você encontra de tudo! Sobre games, filmes, séries e muito mais! Fica informado e ainda se diverte! Não fique fora dessa! Venha conhecer a Nerdlicios! Venha fazer parte dessa história! Links na descrição e também no primeiro comentário fixado! Venha para a Nerdlicios você também! Fala pessoal, aqui quem fala é o Nerd Schneider, criador do conteúdo do Rivotro Games Estou aqui com o Temtem! Assim, esse jogo que é um... Como que eu posso dizer? Um Ketchik Monsters, né? Estilo gacha, né? Você tem que capturar os Pokémon! Só que aqui se chama o Temtem! Tá? Eu vou jogar um pouquinho... Eu vou jogar no controle, tá? Só que algumas coisas, algumas mecânicas... Eu vou explicar para vocês... Eu vou usar o mouse para ficar mais fácil, tá? Esse jogo aqui, ele estava em... Como que eu posso dizer? Em desenvolvimento, né? Algumas pessoas já tiveram acesso a eles antecipado Eu estou usando agora já a versão já disponibilizada, já Lembrando que é em parceria com a Nerdlicios, né? Que não cedeu a K.A. Então... Links na descrição e também no primeiro comentário fixado Eu já joguei o game, tá? Porém, eu não sei agora como faz para começar um novo jogo Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui Deixa eu ver no começo Se eu tirar aqui o processamento de dados E iniciar o personagem Eu acho que eu consigo fazer Eu joguei para testar, para mostrar algumas mecânicas e tal Então eu consegui reiniciar aqui, tá? Você vai em configurações E você cancela o seu jogo Então eu vou criar um novo jogo aqui Para começar desde o comecinho para vocês Se caso vocês quiserem aqui, vire uma série aqui no canal Vocês podem pedir Tanto aqui quanto nos Nerdlicios, tá? É só comentar aí o que vocês acharem O que a gente faz Beleza? Tipo de corpo, vou colocar menino, né? Vou fazer um antipoker aqui Estilo aqui Mas aqui O rostinho mais redondinho Eu sou meio gordinho, né? Como a gente não pode colocar peso aqui Olhinho, eu vou colocar Mas moleque neutro, deixa eu ver esse aqui moleque neutro. Olho castanho. É isso. Cabelo. O meu que eu deixei meio amarradinho, né? O meu cabelo é meio escuro, né? Beleza, aqui eu vou explicar para vocês, tá? Já escolheu uma roupinha que vocês queiram usar por um bom tempinho, porque tem um sistema de... Tipo assim, os itens para você comprar no game não é caro, tá? Mas... Mas o cosmético é caro para caramba, tá? O jogo é de graça, tipo, você paga ele, tá? Normal para comprar, mas ele é de graça para você jogar. Tipo, você não precisa gastar dinheiro real para você... Para você... Nossa, ficou muito monocular, mas tá bom. É... Ah, isso aqui tem o pronome neutro, cara. Tem ela, ele e elo. Eu não vou dar opinião sobre isso. É... A voz... Vou deixar essa segunda aqui, que fica legalzinha. É... Meu nome... Eu vou deixar China, que já tem alguém que já colocou China. Não dá para colocar espaço. Esse aqui já foi minha conta, então vamos lá. Tudo que eu joguei é perdido, né? Então vamos começar desde o começo aí para vocês. Ah, e o que eu estou jogando pela... Pelo PC, tá? Agora eu estou pelo... Pelo controle aqui. Eu tava pelo mouse. É... Tá em português. Totalmente traduzidinho para vocês. Então... Muito bom, tá? É... Esse jogo lançou aí para Playstation, para Xbox, Nintendo Switch... É... Se eu não me engano, acho que para Stadia também. Eu não tenho certeza, tá? E para PC mesmo. PC via Stadia e Steam. Vamos lá, normal. Basicão e todo... Poco te mostra, né? Ele é um MMORPG, tá? Então tipo... Você vai ver várias pessoas jogando ao mesmo tempo. Eu não... Eu não consegui interagir com ninguém. Mas eu acho que dá sim para você fazer missões em grupo e tal. Eu não fiz amizades e nada, então... Eu só joguei mesmo para saber o que tem que fazer no game. É... Lembrando que... Assim como... Os jogos mesmo são de Pokémon. Você tem que treinar. Então tipo, você não pode... Pular a batalha. É... Que senão você não... Não progrede, entendeu? E aqui, os nomes dos bichinhos são Tentém, tá? Eles são os Tentém. Então tipo, para você pegar... Os Tentém, né? Os Tentém, né? É... Os Tentém, tipo... Você tem que ter vários... Vários tipos, entendeu? Então... E treinar todos eles. Não é que nem no Pokémon, entendeu? Vamos lá. Esse aqui é o mapinha, tá? Beleza. É... Embaixo ainda tá... Embaixo tá marcando ali, ó. Tentei em versão 1.0.0. Entendeu? Tem meu códigozinho ali que é China, é... Hashtag... E o código, né? Quem estiver assistindo vai ver. Então... Que eu viajei agora. Não tem nada a ver aqui. É... Ó. Comecei, eu acho que agora não tem ninguém online jogando. Pelo menos aqui no começo, não. Não. Tá. Então... A gente não pode sair ainda da... A gente vem aqui no... O laboratório, tá? Ah. O laboratório do professor... Constantinos. É Constantinos? Não apertou. Beleza. Vem aqui, né? A gente vai pegar nosso primeiro TNT, hein? Vem aqui. Well, um mas. Uhum. Oh. Eu só tô pulando aqui, olha. Esse Max aí é nosso rival, tá? Oh. Eu tô pulando rapidinho aí. aqui só para mostrar aqui esse aqui esse tentem aqui é do tipo cristal tá e ele ganha de ó é um tentem do tipo cristal ele é forte contra tentem do tipo elétrico metal é mental mental a mental eu achei que era mental elétrico mental que seria psíquico né mas fraco contra tipo fogo e terra e eu capturei beleza não eu vou mostrar o outro aqui esse aqui o melhor para começar o verdinho tá não tem cristal é esmaze deve ser assim que pronuncia tentando tipo lutador ele é forte quanto você tem do tipo terra e cristal mais fraco contra o tipo mental que é o próximo que ele E aí E aí e esse é o rouxique um tenteio do tipo mental ele é forte contra os tenteio do tipo neutro e lutador as fraco contra o tipo cristal né então eu começaria com esse porém eu vou começar com outro eu vou começar com o de cristal porque o de cristal tem vontade no começo não você escolhe o que você achar melhor quando você vai jogando eu vou colocar na equipe normal e ó e situar aí que eu segundo ali a gente vai ganhar ele no professor se cada gente perder a batalha mas não sei pode ser que algum ganho também quem perdeu ganha um pouquinho um e ganha um tem tem vamos lá e aí quanto mais você tiver mais mais que você joga então tipo assim é geralmente são batalhas em dupla né mas como eu só tenho um e ele só tem um que é do tipo elétrico e não é por isso que eu peguei o e aqui ele tá ensinando você jogar e como eu só tenho um tentei então eu só jogo com um mas geralmente são batalhas em dupla e aqui tem um negócio de estamina tá então aqui tem um negócio de estamina não é quando você joga esse cara nossa o bichinho dele é de fogo agora nossa que ah eu sempre vou perder a primeira batalha é isso vamos saber olha isso eu já não sabia descobri agora ah eu vou ganhar um pouco um tentei é difícil cara no nexomon foi a mesma coisa cara ah você pode colocar apelido caso vocês quiserem eu não tô colocando para para me acostumar com os nomes dos bichinhos ah esse bálsamo aqui ele recupera é como se fosse o Spotion né do do programa ah aqui no RB você tem interações tá vendo então aqui você pode fazer as missõezinhas caso você queira então caso você queira ver se é até as coisas você pode aqui ou você pode pegar no mouse entendeu e caso ah eu quero trocar meu pouquinho eu tentei por própria coisa você só vem aqui troca ó tá vendo você vem segura aqui e troca de posição tá caso tiver mais ou você pode fazer que nem eu falei vocês vêm aqui aqui e aqui na ah vem aqui na equipe e fazer isso aqui ó e trocar tá vendo eu prefiro mais no mouse você pode usar o mouse só para isso entendeu então agora começou a aparecer o pessoal jogando pelo Xbox aqui ó esse aqui jogando pelo Playstation esse aqui pelo Nintendo Switch ó tá vendo o pessoal aqui eles estão parados porque tá tendo a lutinha lá deles então a gente não vê as cenas deles a gente vê eles só o pessoal tá começando o pessoal tá começando bastante com o cristal ó o que eu acho mais bonitinho tá é eu não achei eles tão cativante que nem Pokémon mesmo entendeu só que você vai pegando um pego emocional cara quando você vai jogando é difícil tem contrapartida aqui não demorou hein agora eu jogo com dois ó tá vendo nunca deixa a estamina acabar você tem um período de descanso tá é que você pode deixar seu se eu tentei descansar mas é é você tem que saber diferenciar entendeu você coloca se eu tentei para descansar tem esse nosso aqui que eu deixei em descanso tá porque senão você vai perder vida entendeu não vou usar aqui eles tem um e esse aqui tem um vamos lá pronto é bom para sempre treinar antes de e aqui não são ginásios tá não é ginásio aqui tem outro nome e aqui aqui se chama dojo tá bom então você vai lutando contra os NPCs eu acho que ele tá me ensinando a fugir da batalha e tal mas não vale a pena tá e aí toda vez que terminar uma batalha reseta o o seu acabei de falar sua estamina tá sua estamina ela reseta E aí E aí não vai achar minha defesa e tal é que é que cara eu vou usar vou usar não precisaria ah ele usou a estamina toda dele lá ele tomou um dano automaticamente e ela ganhou voz acidente e aí e aí tá pronto e beleza aqui tranquilo até então tranquilo eu vou pegar mais um nível e aí e aqui eu teria que ficar mais ou menos no nível a produtora é mas nélever 9 10 mais ou menos tá mas tranquilo e aí e a vida não restaura tá a vida a vida não restaura você tem que usar o bálsamo recuperar um cento e não tem não tem né a cidade ainda não tem o que jogou é porque MMO vai entender um pouquinho desse game play aqui eu não tô em coisa Ah me comuniquei sem querer expressa aqui ó não eu não quero lutar não ah tá achei que tava lutando com um NPC cara né não NPC não contra um rival enquanto uma pessoa do mundo real eu tô me confundindo né tá aqui esse bichinho tá querendo me matar não né é tranquilo eu acho que é bom saber ó e eu tiro a príncipe aqui é só para o eita e agora foi E aí eu tava pegando os dois Beleza Beleza o procurador já foi foi tranquilo é um jogo muito gostosinho de jogar e eu só aqui eu não confundo os botões é só usar aqui minha mochila e dar uma ombássamo aqui e eu não vou usar e as pessoas já essas cartas aqui é para você capturar tá dispositivo de em forma de carta utilizada para capturar o transporte transporte tem tem que é muito bom tá o mapa do arquipélago e não dá para mim ver ainda tá é só aproveitar já capturar um aqui e aqui eu acho que não vale a pena pegar aqui né eu já tenho voador né eu acho que deve ser normal aqui não é não deve ser voador nossa vou voltar com dois é tranquilo tá e aí e aí e aí e aí tá eu vou ter que usar isso aqui mesmo que graça nossa tuai tuai eu consigo usar esse aqui não vai me apertar nada esse eu vou deixar para descansar se não eu perdi a vida não quer que perca a vida tranquilo acho que se faz a missãozinha então não tem e aí tá dando uma queda de FPS é um reviver muito bom achar item é maravilhoso o fato de você não ter que gastar tá ótimo cara eu não sei deixa eu ver eu queria saber dele mas vamos vamos beleza muito bom e a oito já estamos no oito já até uma coisa maravilhosa já E aí E aí E aí E aí E aí ela não quer batalhar beleza ação vital uma ação por dia deixa a veterinária do temtem a deriva recupera 25 de peguei e aqui parece que dá para subir aqui eu ainda não não cheguei a jogar até esse ponto para pegar os itens e aqui deve ter um item de escalar e tal eu acho que atrás do cara tinha um negócio ali E aí E aí E aí E aí e aí e olha e aí e aí e onde escada e o grande evento E aí E aí e como escada vai dar vai lá deu Nossa, ele tinha um mais Se eu conseguir levar um eu consigo fazer ele descansar beleza Bata no meu passarinho, bata no meu passarinho E aí, o que que ele usou? Aqui eu tomo muito dano, ó Aí ele não soma, tá? A vida, ele gasta mais vida do que a estamina, tá? Ó, aqui ele já vai tirar um pedação da minha vida, ó Aqui eu já consigo manter certo Ainda não vou descansar porque eu acho que dá pra matar, porque ele é nível 2, pô Muito bom Ah, esse aqui tá caindo uma conexão ruim, é do PC, hein? Ah, eu tenho medo de encher e dá pra recuperar a vida aqui Não falei? Eu ia gastar bálsamo e dá pra recuperar de graça aqui Aqui os meus boxes, tá? Vamos ver o que que ele tem pra vender aqui, ó Ó, eu tô com 471 A gente ganha muito pouquinho a moeda aqui, tá? Só que os itens, eles não são tão caros, tá? Se você for comprar bastante, vira caro Então é 60, fragância Tem card, que é o nome do... O item que você usa pra capturar o Stenten, tá? Custa 15 O bálsamo, que é o pequeno, entendeu? Ele só cura 25 de vida Ele custa 80 Pra mim ainda tá de boa Que ainda cura o meu Stenten Mais pra frente já não vai curar mais Esse inteiro, entendeu? Então Não vou pegar Eu tô meio pulando, tá? Tô meio pulando Não é recomendado, tá? Vocês fazerem isso Eu tô meio pulando Só pra chegar Só pra chegar Na cidadezinha Pra mostrar pra vocês Os cosméticos, tá? Mas não recomendo Volta e capture pokémon Stenten Meu Deus do céu Captura o Stenten Me perdoe, pessoal É difícil Captura o Stenten E... Vai batalhando Batalha com tudo Porque Você tem que ter no mínimo Uns 3 níveis, tá? No mínimo 3 níveis Acima dos... Porque senão Você toma muito dano, cara Aqui eu posso usar Nossa, eu perco Do... Poeira de cristal Boa É... Aqui... Aqui... Acho que... Uma de escada Acho que mata Aqui eu vou dar um tempinho Vou descansar Pra recuperar Acho que ele teve Mas não tentei Não, acho que não Bom... Aqui ela recuperou O meu ganho de elétrico, né? Nossa, cara Vou ter que usar Lâmina de vidro E aqui eu perco Porque eu sou normal Uma lâmina de vento Acho que dá Acho que dá Ó, viu? Não tira nada Ele aumentou o ataque Mais uma vez, cara Não adiantou nada Levantar o ataque, né? Tomou uma surra Nossa Eu tentei Fui pro saco Bom, sorte Mas estamos perto Aqui do negócio Pra não ter que gastar Nosso Tranquilo É isso Eu vou tentar chegar Dois éter Aumento de vigor Básico Popular Em todo Equipélago Recupera 20 De vigor De vigor, né? Deixa eu ver Se eu consigo Chegar na cidadezinha Nossa Vai ter que lutar Aqui Ai, não dá pra fugir Não dá pra fugir Não deu Não deu Como diz o Kiko, né? É Quanto eu tô entendendo Tipo Água Quanto eu tô entendendo Tipo Natureza Não Aí eu fui Boa, né? Não li Nossa É Isso aqui Tipo Água É Hum Coréu de cristal Namina de vento Ele tá no level 11, cara Ele tá Dois níveis acima Eu falei Entrei lá Não pode pular Passando Porque eu tô com dois, né? Pachada De penance Tá Ela dá Sem de dano Né? De 21 De vigor Beleza Vai ter luta dupla Aqui Tá Ó Agora Agora eu vou começar A falar um pouquinho Sobre As coisas mais básicas Tá Tipo O gráfico Ele tá Bem interessante Então Ele Ele tá Bem Bem Como que eu posso dizer É Bem detalhado Tá bem bonitinho É Visualmente Tá Uma delícia De Cara Vou voltar Tá boa Vou gastar Mais coisas Lá Ele tá Visualmente Ele é muito bonito Tá Partidinho Vamos ver Se tem um Que já captura Uh Tem dois Cara Dá pra capturar os dois? Eu sou Captura os dois? Não custa nada Não custa nada Não 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 É, não deu certo Tem que bater um pouquinho, não tem jeito Tá, cara, já entendi que ficou envenenado, já entendi Vou matar aqui mais fraco, se eu não matar, tá bom Tá ótimo Eu vou tentar capturar de novo Não, eu quero capturar E com outro A gente vai capturar Vamos lá Aí, pegamos o nosso primeiro Pegamos o nosso segundo A animação é bonita também, tá? Vou capturar Tranquilo É bom ter Porque esse cara Eu queria pegar de fogo, né? De fogo, né? Mas, nossa, cara Começou a dar uma lagadinha Mas eu acho que é de servidor, tá? Quando eu joguei de tarde, eu não tava lagando Agora eu posso montar, né? Ah, eu esqueci também de mencionar Quando você pega os golpes Mas, eles têm o... Não é o... Tem que é mais rápido que o outro, entendeu? É os golpes Tem golpe que é mais rápido Tem golpe que não Opa Quase eu fiz Coisa errada aqui Só porque eu quero encher a vida Sem precisar gastar mais coisas, né? Não, vamos encher a vida Pra não precisar gastar Tá me errado Já me perdi aqui, já Nossa, eu me perdi legal Tá, vim num lugar que eu nem sabia que dá pra vim Beleza Tá, não tem que... Nossa, cara Agora eu me ferrei, legal O cara vai batalhar É, pelo jeito eu não vou poder mostrar pra vocês Deixa eu entender mais um pouquinho Na game play Acho que dá Ah, achei que consegui mostrar pra vocês Pera aí Ó É, aqui ó Embaixo do dano ali Deixa eu mostrar aqui Ó Ó Eita Vamos lá, dá pra mostrar Ó, tem o dano E vigor Esse daqui dá 60 de dano E 12 de vigor Só que a prioridade dele É É É três vezes Tá vendo? Três tracinhos assim, ó De sinalzinho de mais É Maior, né? Três maior Então Se eu usar o com vantagem Ele fica com três mais, entendeu? Aqui é só um Então se o outro tiver um ataque com dois, pelo menos, já passa de mim, entendeu? Esse aqui é dois Esse aqui é uma coisa É sempre vai ser isso aí O que vai contar a velocidade do ataque é isso Entendeu? Então, vamos lá Aqui Vou dar uma ordem de escada Aqui eu vou Lâmina de vento É isso Ó, o ataque dele foi mais rápido Você viu o meio ali? É porque nós estamos no mesmo Do mesmo coisa Então O meu ataque dá só metade de dano nele Aqui eu posso usar um Nesse aqui E aqui eu posso usar um Se não, eu vou morrer, né? Então É bom que eu tô ficando mais forte E aí Não dá tempo de chegar no dojo, entendeu? Mano Mano, me perdi Será que bloqueou o caminho? Não, eu acho que meio que bloqueou o meu caminho aqui Não, não bloqueou nada não Eu que tô viajando É um bloqueio mesmo Deixa eu ver se dá pra ver no mapa Não dá nada Ah, mas tem aqui, ó, lugarzinho, ó, pra mim Então É aqui Só que do outro lado Ah Que viagem Era uma Uma terrinha que já não deu pra enxergar Ah, as partes gráficas, tá? São bem bonitas também Ó, tem um Eles tem uns bichinhos que eu não tenho, cara Que eu não achei Ó, o cara já tá pouco evoluído já Já evoluiu já Já tomeu ainda até na primeira forma Ah, que os caras tão batalhando, né? Eu quero mostrar pra vocês o que tem O conteúdo Cara, quem quiser assistir Eu acho que eu vou fazer live disso aqui amanhã, hein? Acho que no dia que vocês estiverem vendo O vídeo O vídeo Eu vou tá fazendo live também Então Provavelmente Eu vou continuar Entendeu? Qualquer coisa eu trago pro canal de cortes, tá? Eu vou mirar Vou mirar Um só O que eu vou usar? Tchau, ó Tchau, ó Não tem uma velocidade Tranquilo Tá entendi, entendi É lógico que vai ser menor Você quer que eu troque de Se não morrer eu troco Nossa, meu time quase todo é firme Só esse que é o machinho Só esse aqui que é ataque? Nossa, os dois são Só duas vezes, hein? Aí sim, esse é de veneno então Tranquilo Já tô aqui, né, irmão? Ai meu Deus Ah, mano, sério, eu vou ficar só nisso aqui? Não, não, deixa quieto, vamos lá Tô aqui Deixa eu trocar aqui Pronto, vamos lá Oh meu senhor Que eu esqueço aqui pra esse caminho ali Como se eu fosse meu olho Mano, todo mundo quer lutar agora também Nossa, agora tem um Evolução Mano Nossa Nossa Ele não envenenou? É isso? Olha só Olha só Olha só E agora que eu troquei E agora que eu troquei Ah, só que agora eles estão sem insamina, né? foi esse aqui aqui só para acabar com esse bicho e ele atacar na plantinha então e tacou minha caquizinha e ela morreu com plantinha não e lá subiu dois três pô aí sim e três níveis tá ótimo pô mas ainda preciso eu vou ter que eu vou ter que gastar minhas coisinhas é um reviver né não não vou gastar reviver a tá a gente acaba de me o bãoson e fica muito bravo o que o o o o o o o os personagens são bem desenhadinhos porque que o meu tá escuro cara o personagem ah porque eu não tô falando né entendi e ela tá apresentando para a gente a gente em escola em escola né e a dojo tá vendo acho que não vai dar tempo de mostrar o dojo para vocês só o dojo eu não tenho força para botar no dojo entendeu eu queria que tá com todos eles mais ou menos o 13 e 14 ali a dança lavadinha o que nem eu falei para vocês a trilha sonora é bonitinha ela é sozinha jogabilidade é boa as coisas são boas tá tem o sistema diferenciado então ó aqui é lembrancinhas da luz é seria mais ou menos como se fosse o choppinho né é um frasco de essência uma prancha de surf e só estou andando uma olhadinha o que eu falei que pena eu vendi o que tá me deu para que você tem essência um centro para curar todo o seu time legal 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 hein mas eu quero mostrar a lojinha é que eu acho que eu acho que não vai ter aqui nessa cidade eu acho que não vai ter e tem plaquinha né para mostrar mostrar os cosméticos o que eu acho que é o que eu acho que eu acho que é isso mesmo não tem lojinha para mostrar para vocês virem ou tem assim e aí e aí o pessoal faz troca senão E aí Beleza Antídoto caro, despertador, ah esse aqui é para você tipo Tentei estar dormindo, reviver é muito caro Éter é bom Bálsamo Ah, eu posso, ah legal, eu não sabia, você pode guardar dança com as coisas no tempo, tá tranquilo Tá, eu não vou ainda, olha o cara já tem cavalinho já Tá, tranquilo, então não tem muito mais, eu queria mostrar para vocês, não vou conseguir mostrar, entendeu, o que eu queria mostrar É lojinha, entendeu Tem as cosméticas assim, vai ser tranquilo Bom, então eu vou finalizando por aqui, tá Amanhã Amanhã não, hoje né, que vocês estão assistindo esse vídeo É, vocês vão poder assisti-la comigo jogando, tá, caso vocês quiserem É, lá na Twitch Procura lá, China Underline Games, tá, China com S O que é isso É, é Bom, tá na descrição aí, caso vocês quiserem, tá É, obrigado a Nerdlicios Pra Pela, pela CD aqui Esse jogo eu tava muito afim de jogar E Vocês proporcionaram essa alegria pra mim aí É Eu joguei bastante Eu consegui, tem coisas que ainda não sabia Eu tava descobrindo agora Mas tem coisas que eu falei pra vocês, são dicas iniciantes, tá Pra quem tá começando a jogar e quer jogar O jogo é muito interessante Os tentei Eu vou falar pra vocês Não são muito, muito cativantes Mas você aprende a gostar, entendeu É Cada um tem o seu jeitinho Você vai aprendendo a gostar com o tempo É E você não pode se pegar muito a um só, tá Você tem que sempre treinar todos iguais Pra Você poder Seguir em frente Porque É um jogo online, né Então Querendo ou não Você tem que se adaptar, né E é isso É Agradecer a todo mundo que acompanhou Que vai acompanhar E é isso É Lembrando que a gente tá tentando chegar A meta de mil inscritos Se você puder ajudar a gente E gostar do nosso conteúdo Se inscreve no canal aí pra ajudar E é isso Obrigado a todo mundo Valeu, falou E até a próxima Nos vemos lá na live Tchau 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 Tchau